Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Super pra você, o supermercado da sua família. Brinzanete, levando o mundo até você. É o Matheus chegando junto no seu coração. Odontoarte, planos odontológicos. Unimed Ceará, cuidar bem é cuidar do nosso interior. Lojas Eletromóveis, em Quixaramubim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. Luz do Saber, há 25 anos, vivendo e aprendendo. Seu Aldo vai fazer aqui o trabalho dele, se ele consegue sanar aqui essa sujeira. Inclusive, eu peço até aqui pro nosso Ives dar um foco aqui nesse sapato pra mostrar como ele tá sujo. Pra vocês verem depois a importância que é você ingressar. Porque bota, né? A gente que é do sertão, né? Andando nas estadas. Ainda continua chovendo, então a gente passa por muita lama. E acaba que o sapato fica assim, nessas condições, né? Meio feiosos e tal. Mas, tendo você aí perto de você, um camarada assim que nem o seu Aldo, isso não é problema porque ele vai resolver agora. Seu Aldo, vai dar pra gente... Na hora. Deixar esse rapaz mais bonito do que ele tá? Novo, novo, como se é da casa. Novinho, novinho. Como se é da casa. É? Pois manda a brasa aí, manda a brasa aí. Uma lata de graxa dessa, seu Aldo. Dá pra engraxar na média de... Não, não tem base não. Não, né? Mas dá pra muito, não dá? Dá. Tem umas tintas encolô também, né? Tem mais não. Hã? Não existe mais não. Não? Não. Que era pra engraxar sapato branco, né? Beige, né? Beige. Beige, né? A graxa branca tinha antigamente, mas tem mais não. Ah, tinha a graxa branca, né? É. Aí o camarada é engraxate, tá engraxando sapato. Aí sempre roda uma conversa, né? Com certeza. Camarada começa a desabafar, né? Agora que isso daqui já fica repousando, né? É, justamente. Enquanto você passa no outro. É o tempo que a graxa vai... Aderindo ao couro do sapato. E olha qual foi o sapato mais bonito que o senhor já engraxou. Lembra? O social. Social? Preto. Aquele dia que eu fui lá pra convidar o senhor pra vir aqui no programa, o senhor falou que tinha um sapato. Ele falou o nome do sapato, eu não lembro mais como era que era o sapato. Ou era uma bota? Não, era um sapato mesmo. Um sapatão bonito, elegante. Lembra qual foi o nome do sapato que o senhor falou? Cavalo de aço. Cavalo de aço, né? Não existe... Saiu do mapa. Não existe pra ele, não? Não. Cavalo de aço. Era a marca do sapato, né? Era muito social. Era social ele, né? Era. Ah. Saiu pra ele mais. É o cavalo de aço. Era. Sapato que se acabou, se for o Rúl Cabral, né? Uhum. Você conheceu? Deve ter conhecido, mas eu não tenho lembrança, não. Pega o botãozinho. Pronto, agora já vem pro outro. O que é que vai fazer agora? Tá escurinho. Vai escovar. Olha aí. Já tá começando a dar um... Um tchan, né? E o bom, senhor, olha, é que você engraxando o sapato... Também fica... Também a gente sente como se fosse uma massagem que estivesse dando nos pés, né? É. Devia cobrar pelos dois serviços. Pelo engraxado do sapato... Agora tá no freguês, né? E amassar aí dos pés, né? O senhor hoje tá com quantos anos, senhor Valdo? No dia 25 de outubro eu completo 70. 70. E o meu filho mais velho hoje tá completando 50. Começou a engraxar os 17. Uhum. Comprei mesmo no pé aí. Uma vida inteira, né? Vai pra... Ah, menina, agora... Agora são outros 500, né? Aí ficar que faz pena eu voltar pra estrada de lama de novo, né, rapaz? Está bem. Quando eu chegar na carroçada, eu vou tirar ele, botar dentro da sacola... É. E vou descalço. Pra não sujar o bichinho de novo. Antigamente as pessoas, quando iam sair, né, não saía sem antes fazer esse serviço, né? Com certeza, é. Se a camarada fosse pra missa... Com certeza. Né? Casamento, um aniversário, um forró mesmo, né? Tinha que dar um... Aqui, senhor. Aqui, pra cá. Passar pra nele. Tinha que dar um... Um tapa no visual do... Do pisante, né? Com certeza. Porque realmente um... Um sapato... Bem polido... Ele dá... Um visual diferente na pessoa, viu? Quando você chega no ambiente, você já é logo notado. O sapato é um item muito importante na vestimenta. Com certeza. Da mesma forma, se ele tiver sujo da forma como estava esse meu aqui, na hora que você chega... O povo diz logo, acaba ser bozo, né? Aí fica com pena de gastar, né? Pois é. Aí o camarada com pena de gastar 10 reais pra deixar um negócio desse brilhando assim. Você é doido. Pronto. Olha aí. Mostra aí como tá brilhando agora, ó. Né? Show de bola. E como ele tava sujo. Olha aí. Ficou novo. Como eu tô lhe dizendo, quando eu chegar na estrada carroçal, eu vou tirar ele... E vou levar na mão. Tarelo. 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 E aí